Olá! Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar os livros que eu li por causa do Booktube. Vocês aqui que acompanham canais literários sabem mais do que qualquer outras pessoas que a gente que acompanha vídeos aqui no YouTube sobre livros somos muito influenciados, a gente vê os bookrolls, a gente vê as leituras a gente tem vontade de comprar loucamente, principalmente os livros que todo mundo recomenda então eu vou mostrar pra vocês livros que eu li por causa do Booktube mas que eu particularmente não teria comprado eles se eu não tivesse visto uma recomendação o primeiro deles é o Futuro de Nós Dois, do Jay Asher e da Carolina Mackler esse livro eu amo, gente, eu li ele tanto tempo, mas até hoje ele tem um lugarzinho no meu coração, sabe? vai contar sobre uma mocinha, é um livro que se passava no passado, só que ela encontra um CD que instala o Facebook no computador dela, e esse Facebook mostra como ela seria no futuro e ela começa a fazer coisas pra tentar mudar, porque ela não gosta do que ela vê é um livro meio bobinha, é uma premissa meio bobinha, sabe? é um romancezinho, água com açúcar, mas que eu apaixonei e eu não teria lido isso se não fosse por recomendações que eu vi na época e quando eu li esse livro, eu nem tava fazendo vídeo pro YouTube ainda eu tava só acompanhando na surdina mesmo, e eu assistia várias Booktubers falando sobre ele inclusive, acho que uma delas era a Jusuti, eu não tô lembrado agora, mas eu acho que sim e por causa disso, eu comprei, eu li e eu amei o segundo livro é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss na verdade, esse aqui não devia nem ser ali por causa do Booktube devia ser ali por causa do Submarino porque vive com a promoção do primeiro e do segundo livro um combo ali, que você paga baratíssimo e todo mundo por causa disso compra e lê e tem na estante comigo não foi diferente, por causa do Booktube eu me aproximei desse livro, eu não ia me aproximar por causa da capa, assim, eu ia achar que era um livro meio, meio Paulo Coelho, meio tipo uma coisa que eu não ia gostar, e porque todo mundo falou que era maravilhoso, eu dei uma chance e li e também achei igualmente maravilhoso e eu amo essa história. O terceiro livro que eu li por causa do Booktube foi O Estilhaço da Harimaf, e esse livro é uma distopia que também é super hypado quando tava saindo o terceiro livro lá fora, tava todo mundo falando sobre ele, então ficou uma hype lá em cima e foi nessa época que eu comecei que eu peguei isso aqui pra ler, aqui no Brasil não tava tanto assim, mas quando saiu as jackets dos livros da Novo Conceito, todo mundo começou a falar sobre essa série de novo, e eu falei, não tem jeito eu vou precisar ler, e eu li o primeiro livro, eu gostei bastante, não foi perfeito, assim, eu acabei dando acho que 3 estrelas e meia ou 4 estrelas mas eu quero muito continuar, e eu fiquei bem intrigado com o final desse daqui, e com certeza eu li ele só porque eu vi nesses vídeos tudo aí. O quarto livro dessa lista foi Mentirosos da E. Lockhart, eu acho que todo mundo desse universo, leu esse livro na mesma época, comprou esse livro na mesma época porque booktube tava louca tava louca, com fogo no cu, no rabo com esse livro aqui, gente não é possível, tanta hype num negócio só, eu comprei, eu li, talvez não tenha me apaixonado tanto, igual algumas pessoas, eu achei esse livro super meia boca, eu consegui adivinhar a grande plot twist, que todo mundo falava desse grande plot twist, que era assim grande reviravolta da humanidade, foi um livro que eu li por causa do booktube, inclusive teve até um hangout na época, quando a gente discutiu isso daqui enfim. E o último livro dessa lista é feita de fumacioso da Laine Taylor porque também todo mundo ama esse livro, todo mundo falava dessa trilogia, tinha um pouquinho de preconceito por causa da capa eu não acho ela tão bonita assim, eu acho ela bacaninha, mas eu não acho essa maravilha toda que vocês falam não, gente. Também a mesma coisa dos outros livros, gente, todo mundo falava super bem e foi virando aquele negócio comendo meu cérebro, falando e falando e falando, até que eu cedi comprei e li e realmente comprovei que é um livro muito sensacional, muito bacana infelizmente eu comecei a ler o segundo eu não gostei tanto assim, tava um pouquinho lento eu acabei abandonando, pra voltar mais pra frente quando eu tiver com paciência, mas esse livro foi sim lido primordialmente por essa questão de ler pra se enturmar, sabe? Então esses são os 5 livros que eu li por causa do booktube, deixa aqui nos comentários qual livro você leu por causa do booktube em geral mas deixe também algum livro que você leu por minha causa, ou que você comprou por minha causa, por causa do Geek Freaks. Se você assistiu esse vídeo até aqui deixe seu joinha pra ajudar o canal e se você é novo também se inscreva, clicando aqui em cima e você vai receber todos os vídeos aí no seu feed de notícias. Eu vou ficando por aqui meus lindos maravilhosos, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijão pra vocês e tchau! Tchau!